Fala galera ligada aqui no GeoBrasil, professor Rodrigo Rodrigues, essas são as nossas redes sociais, você já sabe, não é isso? Olha só, que sensacional. Gente, é um assunto denso, tá? Então prepara aí canetas, canetas coloridas, que você sabe que eu gosto. Prepara também aí o teu caderno maravilhoso e vem pra esse quadro que eu fiz com capricho, uma coisa linda, sensacional. Eu gosto sempre de dar aquele recado, gente, tá vendo esse material que eu, junto com a equipe GeoBrasil estamos produzindo? É um material feito com muito carinho pra você. Então se esse material te ajudou de alguma forma, fez sentido pra você, clareou e abriu seus olhos para esse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha para outras pessoas também serem ajudadas. O GeoBrasil está aqui pra isso, pra te ajudar através da educação, tá? Então conta comigo, fala o que você achou aqui, manda o teu comentário, fala o que você achou desse vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos a plataforma de ensino, o grupo no Telegram. Clica lá e vem participar do grupo de estudos no Telegram pra você ter acesso a diversos conteúdos diariamente, tá? Sobre ensino, aprendizagem, enfim, o assunto de hoje é um assunto que eu gosto muito, ele é denso, mas eu vou conseguir, de fato, simplificar pra você. Produção, eu chego pra cá, você sabe, né? Tá rindo ali. Você sabe, solta logo ele. Foi lindo de bonito, né? Pegou esse quadro, quadro maravilhoso, deu tempo de copiar. Gente, professor Rodrigo Rodrigues e vamos ao que interessa. Olha só, com calma e tranquilidade, tá? Tem algumas canetas aqui no meu bolso que eu vou utilizar e você vai verificar. Vamos analisar os movimentos das placas tectônicas. Mas antes, eu quero que você entenda que a placa tectônica é um grande bloco de rocha, simplificando, que estaria boiando, flutuando em cima do magma. E lembra que o magma realiza o movimento convectivo, saindo ali, ó, de contato com o núcleo, que é a área mais quente, subindo, tá? Numa área menos quente, ele vai ficar mais denso, pesado e vai, ó, mergulhar de novo. Esse movimento aqui que eu desenhei pra você é o movimento, anota, movimento convectivo do magma. Produção, coloca aqui, ó, movimento convectivo do magma. Show? Obrigado, pode tirar. Até aí, tranquilo. Show. Então, a partir dessa dinâmica, você tem que entender que a placa tectônica iria realizar dois movimentos. Pra começar, vou caracterizar em movimento horizontal ou movimento verticalizado. Até aí, tranquilo? Tá mole? Tá fácil? Show. Continua. O movimento horizontal iremos chamar de movimentos de orogênese ou orogenéticos, tranquilo? E o movimento vertical, epirogênese, tá? Bom, quero detalhar aqui um desenhozinho. Se liga na maldade. Olha pra cá. Movimento vertical, então, é assim, tá? Tô dando um exemplo. Daqui a pouco vou falar dos outros. E epirogenético é assim, tá? Legal ou não? Ó, verticalizado. Show. E aqui, horizontalizado. Legal? Beleza. Dentro do movimento de orogênese, eu posso classificar em três movimentos. Eu tenho um convergente, que você sabe que é o de colisão de placas. Também posso chamar ele de destrutivo. Imagina que quando duas placas se chocam, destrói tudo. Tá, não é nessa velocidade. As placas se movimentam aí, por ano, numa média de dois, três, até dez centímetros por ano. Então, você não pode esquecer que tudo isso daqui está sendo dado num tempo geológico, numa escala de milhões de anos. Show? Então, né? Rá, pá! Não é assim, não. Fica tranquilo. O movimento convergente também pode ser chamado de destrutivo. E aí, eu posso classificar o movimento convergente entre subducção e colisional. Subducção, a placa tectônica mais densa mergulha no magma. E a menos densa, que é a continental, mais densa é a oceânica, ela vai subir. Show? Movimento de subducção. Olha aqui, produção, coloca o movimento de subducção para a gente. Maravilha, perfeito, show. Agora, coloca o exemplo de quem se forma com o movimento de subducção. A Cordilheira dos Andes. Olha ela, tá? Show de bola? Legal. Foi. Olha para cá. O colisional são duas placas continentais se chocando. Por um exemplo, vai dar origem à Cordilheira do Himalaia. Produção, por favor, aqui está o Himalaia, tá? Percebe aí? Maravilhoso, né? Obrigado, produção. Foi. Agora, eu tenho também o movimento divergente, onde as placas se afastam, tá? Eu gosto sempre de fazer aquele desenho, aquele desenho bem maroto. Aquele basiquinho mesmo, ó. Encontro, colisão, divergência aqui, ó. Elas se afastam. Por um exemplo, se você for pensar, aqui você tem, ó, América do Sul, show, se afastando do continente africano, legal ou não? Show? Ah, professor, aí aqui, o que que houve? Bom, aqui houve, ó, uma falha geológica. Lá no fundão do oceano. Sabe o que que vai extravasar? Extravasar. Tô procurando a caneta vermelha. Olha o que vai extravasar. O magma. Aí o magma entra em contato com a água do oceano e faz assim, ó. Procurando a caneta azul, procurando a caneta azul, caneta azul, azul. Ah, tá aqui. Olha só, o magma, ele vai saindo, ó. E vai se solidificando, dando origem a cadeia meso-oceânica. Só que está entre a América do Sul e a África, então é cadeia meso-atlântica. Top? Maravilha. Tem uma grande montanha no fundo do oceano entre a América do Sul e a África. Sim. Segue, ó. Transvergente, elas vão passar lateralmente uma na outra, um esbarrando na outra. Aqui entra gente, só entra gente, ó. Tipo uma sarrada, sabe? Calma. Não, não lembra por esse caminho. Esquece a sarrada, esquece. Uma esbarrada assim, ó, o que foi? Tá esbarrando aqui em mim, ó, tá? Isso é muito comum lá em San Andreas, na Califórnia. Tá, lembrou do GTA. Ah, bota o GTA aí, profissão. Lembrou do GTA de San Andreas, né? San Andreas. Obrigado, profissão, mas não é nada disso. A falha de San Andreas, a falha de San Andreas é essa lá, profissão. Colocou? Maravilha. Essa é a falha de San Andreas, tá? Então a placa do Pacífico, ela vai na direção oposta e contrária à placa norte-americana. Maravilha? Show? Eu vou provocar um rift. Deixa eu colocar aqui pra você, ó. Um rift. Coloquei já na imagem um rift. Show? Mole. Você já sabe disso. Agora eu quero detalhar esse. Movimento vertical, epirogênese. Você pode ter um movimento positivo quando você tem um soerguimento da superfície. O ponto B e o ponto A fizeram um movimento positivo de epirogênese. Soerguimento. Olha aqui, ó. Eu também posso ter epirogênese fazendo um movimento negativo, que é de rebaixamento. Então o ponto C fez um rebaixamento. Vou botar aqui também, ó. O ponto C rebaixamento. Não, não vou botar não, você não confunde. Gostei assim, tá? O ponto C rebaixamento e o ponto B e A fizeram um soerguimento. Show? Esse movimento aqui, gente, é devido a acomodação, tá? Da nossa crosta terrestre. Então, observa. Lembra que são movimentos em tempo geológico. Imagina que você está deitado no teu colchão, pra você entender isso. Imagina que você está deitado lá no teu colchão e você, digamos que você pesa bem pouquinho, você é bem magrinho, tá? Aí você deitou aqui no colchão. E aí vem um amigo seu, uma amiga, sei lá, seu pai, alguém muito querido que vai deitar do teu lado. tá? Imagina que essa pessoa é um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais densa, tá? Pesa assim, três vezes mais que você, duas vezes mais, tá? Quando essa pessoa deitar no colchão, pum, deitou no colchão, você do outro lado faz assim, ó. Opa! Não é isso? Agora imagina assim, imagina que tem uma boia gigante e você vem correndo do segundo andar, pula e cai de bunda nessa boia. E tem uma pessoa na outra ponta da boia, ela vai fazer assim, ó. Produção, coloca mais ou menos uma imagem assim, ó. Olha o pulão que você deu, caiu na boia e a pessoa voando, tá? É exatamente isso que vai ocorrendo na epirogênese. A epirogênese é um movimento bem mais lento que o movimento de orogênese, tá? E esse é um movimento mais recente, esse é um movimento mais antigo. Então é um movimento muito bem lento. Imagina que nós passamos por uma era glacial, tudo congelou, o gelo fez peso e a superfície, ó, up! E a outra parte da superfície, ó, up! Tá? Então nós estamos sempre tentando acomodar. Só que lembra que é um movimento muito lento. Bom, esse movimento positivo fazendo só o erguimento vai dar origem ao que você chama de rost. rost. Legal ou não? E quando ocorre epirogênese negativa, vai dar origem a um rebaixamento. Você vai chamar isso daqui de graben, tá? Nome feião, Rodrigo, é mais facinho de você entender, tá? Rost é o ponto A e B e o graben é um ponto C. Tranquilidade, vou dar um exemplo pra gente fechar lindo de bonito. Serra do Mar, letra A, bota aí no teu desenho, letra A, Serra do Mar, letra B, Serra da Mantiqueira, show! E aqui no meiozinho é o graben, graben do Vale do Paraíba do Sul. Importante principalmente aí no cultivo do café. E aí você pode pensar no Brasil no século 19, tá? Início ali do século 20 no Vale do Paraíba, tá? Interior ali de São Paulo com Rio de Janeiro. Até aí, tranquilo? Gente, é isso. Facilitou? Esclareceu a sua dúvida? Entendeu o que é um graben? Entendeu o que é um rost? Show de bola. Meta concluída. Eu tenho certeza que depois dessa aula você vai tirar onda, tá? Respira, produção. Vai, solta a música da trindezagem pra você ficar tranquilo com esse conhecimento aqui, tirar onda. Ó, foi? Tá? Curt, compartilha. Dá um, dá um. Pera aí, coração, pera aí. Bom, pera aí. Faz o seguinte, essa aula foi importante pra você. Filma a tua tela aí, ó, marca o arroba geobrasil no Instagram, que eu vou repostar. Vamos! Se poder estar em outro lugar, eu também. Mas eu coloquei na minha cabeça que a gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. E se a gente errar, a gente foi feliz tentando acertar.